MB Divulgações, ou Moral da Bahia Sabe qual é o problema? Você é vigarista Sempre que eu começo a beber Meu celular vibra É você falando em saudade Com aquela voz de anjo Só porque sabe que coração de bebo Não tem dono Eu preciso parar de beber Eu preciso parar de beber Você me liga, eu falo vem beber Você me liga, eu falo vem beber Eu preciso parar de beber Eu preciso parar de beber Você me liga, eu falo vem beber Você me liga, eu falo vem beber Eu preciso parar de beber Não sabe qual é o problema Você é vigarista Você vê que eu começo a beber Meu celular queira É você falando em saudade Com aquela voz de anjo Só porque sabe que coração de bebo Não tem dono Eu preciso parar de beber Eu preciso parar de beber Você me liga e eu falo vem beber Você me liga e eu falo vem beber Eu preciso parar de beber Eu preciso parar de beber Você me liga e eu falo vem beber Você me liga e eu falo vem beber Eu preciso parar de beber Eu preciso parar de beber Eu preciso parar de beber Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já tentei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já tentei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê Eita, meu! Eita, meu! Eita, meu! Eu perdi, saí em segunda e me perdi De puta, um puta, um puta e eu tô fazendo amor Sem ser amor Eu esqueci de tudo que debi Eu esqueci de tudo que tomei Só não esqueço da voz da danada Pedindo pra eu botar mais uma vez É só botada, botada, botada e macetada É só botada, botada e macetada É só botada, botada e macetada É só botada, botada e macetada Eu tô vivendo a vida que eu perdi Saí em segunda e me perdi De puta, um puta, um puta e eu tô fazendo amor Sem ser amor Eu esqueci de tudo que bebi Eu esqueci de tudo que tomei Só não esqueço da voz da danada Pedindo pra eu botar mais uma vez É só botada, botada, botada e macetada É só 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 botada, botada e macetada Segura o foguete! Ai gatinho, só botada, vai Ah, botada Que vai já? Bola, amigo, teu cavalo Que não gosto, papai Tem gente que é mais forte que um homem de ferro Perdi um relacionamento, não sente um pinto de saudade Tem gente que esquece, mais rápido que um flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esquece, eu me liga e vou bater no seu portão Pra ele ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E o meu super-correr é correr atrás que isso aferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E o meu super-correr é correr atrás que isso aferra com a minha vida Coração de uma criptomita Tem gente que é mais forte que um homem de ferro Perdi um relacionamento, não sente um pinto de saudade Tem gente que esquece, mais rápido que um flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esquece, eu me liga e vou bater no seu portão Pra ele ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E o meu super-correr é correr atrás que isso aferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E o meu super-correr é correr atrás que isso aferra com a minha vida Coração de uma criptomita Caralho já viva! Pra tocar no paredão, papai! Eu já lavei meu carro, eu já tô perfumado Vou pôr aquela calça jeans de cor azul Comprei buquê de flor, que é pra você amor E no cartão eu escrevi a inóvel Se arrume e se perfuma, como de costume Coloca a roupa que você adora Às vezes eu pra sair, pra gente sair Vou te levar pra gente jantar fora Vamos comer e conversar E quando saímos de lá Vamos fazer amor, do jeito que for Na minha casa ou na sua Ou no carro ou no meio da rua Hoje eu quero você Vamos fazer amor, do jeito que for Na minha casa ou na sua Ou no carro ou no meio da rua Hoje eu quero você Se arrume e se perfuma, como de costume Coloca a roupa que você adora Às vezes eu pra sair, pra gente sair Vou te levar pra gente jantar fora Vamos comer e conversar E quando saímos de lá Vamos fazer amor, do jeito que for Na minha casa ou na sua Ou no carro ou no meio da rua Hoje eu quero você Vamos fazer amor, do jeito que for Na minha casa ou na sua Ou no carro ou no meio da rua Hoje eu quero você Vamos fazer amor, do jeito que for A minha casa ou na minha casa ou na sua Ou no carro ou no meio da rua Hoje eu quero você Hoje eu quero você Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O gelo de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã O caixa de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseira lindado e jogado Tá todo empoeirado Já faz mais um mês, última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O som do chuveiro ligado O gelo de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã O caixa de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseira lindado e jogado Tá todo empoeirado Já faz mais um mês, última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Que o resto você levou Que o resto você levou Que o resto você levou Na rua ela anda, toda elegante Toda navega, essa mina não é boba Sabe ser discreta, é interessante Eu tô grudado nesse mulherão da porra Quem vê ela assim, quietinha e calada Nem imagina quando a luz tá apagada Na cama ela ouqueta, ela é pirada Ela é quem manda, ela é quem manja na parada Vem, pede a timidez, a linda princesa Juro vocês, virou pura safadeza Vem, pede a timidez, a linda princesa Juro vocês que é pura safadeza Vem, pede a timidez, a linda princesa Juro vocês que é pura safadeza Nem perde a timidez, a linda princesa Jorou vocês que é pura safadeza Oh, 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 oh É o K mais A Na rua ela anda, toda elegante Toda navega, essa mina não é boba Sabe ser discreta, é interessante Eu tô mudado nesse mulherão da porra Queimave ela assim, que é tia calada Nem imagina quando a luz tá apagada Na cama ela o que? Ela é pirada Ela é quem manda, ela é quem manja na parada Vem perde a timidez, a linda princesa Por vocês fira pura safadeza Vem perde a timidez, a linda princesa Juro vocês que é pura safadeza Vem pede a timidez, a linda princesa Juro vocês que é pura safadeza Vem pede a timidez, a linda princesa Juro vocês que é pura safadeza Juro vocês que é pura safadeza Mas eu não paro de pensar em você Foi demais, você olhando no meu olho e dizendo Vai, não para, não para Você me beijando de língua, fazendo amor Bateu, colou, bateu, colou Você mordendo meu pescoço, a pele arrepiou Bateu, colou, bateu, colou Foi só uma vez, mas me apaixonou Reclama, mas é só pra você Nossa, ontem foi foda Foi demais, você olhando no meu olho e dizendo Vai, não para, não para Você me beijando de língua, fazendo amor Bateu, 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 colou Bateu, colou Você mordendo meu pescoço, a pele arrepiou Bateu, colou, bateu, colou Foi só uma vez, mas me apaixonou Reclama, mas é só pra vocês Foi só uma vez, mas me apaixonou 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 Fala com essa vez, mas me apaixonou Tá assim, você acordou Você quer mais ao Fifa? Fala de amor, meu patrão Fala de amor, meu patrão Bepé, pare, tão acessório Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Vem cá eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo O meu futuro é seguir você O meu futuro é seguir você Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te amar, te amar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Vem cá eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Vem cá eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O pagão vai pra mim Sempre os apaixonados Pegar mais a forma de amor Pra tocar no paletão, papai Carreta homem de ferro É que eu vou me acabar É que eu vou me acabar Assim você fica mais linda e mais poderosa Com esse batom e essa roupa, cê tá tão gostosa Olhando assim, desse jeito eu não vou resistir É muita tentação Hoje vai ter show de rabo em cima do colchão É, manhosa, dá aquela sua sentadinha perigosa Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta, gosta, gosta É, manhosa, dá aquela sua sentadinha perigosa Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta, gosta, gosta É, manhosa Gata Assim você fica mais linda e mais poderosa Com esse batom e essa roupa, cê tá tão gostosa Olhando assim, desse jeito eu não vou resistir É muita tentação Hoje vai ter show de rabo em cima do colchão É, manhosa, dá aquela sua sentadinha perigosa Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta, gosta, gosta É, manhosa, dá aquela sua sentadinha perigosa Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta, gosta, gosta É, manhosa, dá aquela sua sentadinha perigosa Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta, gosta, gosta Diferente nem estranho É igual aos demais Pra me mandar uma mensagem sem parar No WhatsApp eu acabei de bloquear No Instagram sua vida é comentar Minhas postagens numa história se não dá Você agora não faz parte da minha vida Não pensou na hora de fazer amor Mas o seu vídeo vazou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer um pouco, o diabo amassou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer um pouco, o diabo amassou Tá me mandando mensagem sem parar No WhatsApp eu acabei de bloquear No Instagram sua vida é comentar Minhas postagens numa história se não dá Você agora não faz parte da minha vida Não pensou na hora de fazer amor Mas o seu vídeo vazou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer um pouco, o diabo amassou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer um pouco, o diabo amassou É que a mais apaixonado Se ligou pra me usar Hoje você pode, consegue Aproveita que eu bebi Então eu vou deixar Você usar meu beijo e me ferir Com o desprezo que vai vir O sabe que ainda tem saudade nesse peito Então aproveita que eu não te esqueci direito Usa minha cama Usa minha cama Usa o meu corpo Pode me enganar de novo Eu me iludo e você faz gostoso Usa minha cama Usa o meu corpo Pode me enganar de novo Pode me enganar de novo Eu me iludo e você faz gostoso Não sei porque atendo você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não sei porque atendo você Eu preciso parar de beber Se ligou pra me usar Hoje você pode conseguir Aproveita que eu perdi Então eu vou deixar você usar meu beijo e me ferir Com o desprezo que vai vir Sabe que ainda tem saudade nesse peito Então aproveita que eu não te esqueci direito Usa minha cama, usa o meu corpo Pode me enganar de novo Eu me iludo e você faz gostoso Usa minha cama, usa o meu corpo Pode me enganar de novo Eu me iludo e você faz gostoso Não sei por que atendo você Não sei por que atendo você Eu preciso parar de beber Aqui tem sentimento É o que é mais alto Atenção 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 Camaisa ao vivo, chama papai Vou preparar, já tô pronto O piseiro já começou toxiando O camaisa no talu As gata tudo de short e eu me amarro Vou preparar, já tô pronto O piseiro já começou toxiando O camaisa no talu As gata tudo de short e eu me amarro Ou quando toca o piseiro eu fico me pisando As negas jogam o rabetão, ai que curra betão Treino o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, ai que curra betão Treino o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, ai que cara O treino o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, ai que curra betão Treino o rabetão, o som do meu paredão Vou preparar, já tô pronto O piseiro já começou toxiando O camaisá no talu As gata tudo de short e eu me amarro Vou preparar, tô pronto O piseiro já começou toxiando O camaisá no talu As gata tudo de short e eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando As negas jogam o rabetão, ai que curra o rabetão Treme o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, ai que curra o rabetão Treme o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, ai que caralho Treme o rabetão, o som do meu paredão As negas jogam o rabetão, ai que curra o rabetão Treme o rabetão, o som do meu paredão Música É uma mistura louca e quando tira a roupa é quem me ouve Eu me rendo Isso é K mais A Eu preciso te falar de algumas coisas que estão guardadas aqui dentro de mim Eu já tive medo e continuo sendo o mesmo medroso em relação ao amor Mas o que é que a gente faz quando a cor tá pensando na pessoa simplesmente quando tá tocando Uma canção que fala de amor, que fala de paixão E se falar com outro fica logo enciumado mesmo que eu não seja o seu namorado Sempre rola uma vontade de tá do seu lado ou de tá fazendo amor Oh 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 É uma mistura louca de desejo e aos poucos temperadas com pintadas de amor Oh 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 É uma mistura louca e quando tira a roupa é quem me ouve Eu me rendo E vai Mas o que é que a gente faz quando a cor tá pensando na pessoa simplesmente quando tá tocando Uma canção que fala de amor, que fala de paixão E se falar com outro fica logo enciumado mesmo que eu não seja o seu namorado Sempre rola uma vontade de tá do seu lado ou de tá fazendo amor Oh 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 É uma mistura louca de desejo e aos poucos temperadas com pintadas de amor Oh 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 É uma mistura louca e quando tira a roupa é quem me ouve Eu me rendo Oh 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 É uma mistura louca e quando tira a roupa é quem me ouve Eu me rendo Eu me rendo Te dei amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Agora que perdeu Diz que se arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem um outro alguém Já tem um outro alguém Tomando o seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tô bem Jogou fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto você tá sozinho Sem ninguém Camaisá Se o cristal quebrar Acabou Já sabe que camaisá Fala de amor Oh 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 Te dei amor Não deu valor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Diz que se arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem um outro alguém Tomando o seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tô bem Jogou fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tô bem Tô bem Enquanto você tá sozinho Sem ninguém É cá mais a Falando de amor É cá mais á FALANDO DE AMOR Artigo primeiro, tem que beber todas Fecha na boca, curtir o ano inteiro Artigo segundo, pega todo mundo Quando chega na flecha, tem que arrastar tudo Artigo terceiro, tem que ter dinheiro Pra bancar as gatas, pra fazer o desmantel E o artigo quatro, tem que levar pro quarto E o artigo quatro, tem que levar pro quarto Levanta o copo com o alto E grita, vivo o desmantelo Hoje eu tô solteiro Levanta o copo com o alto Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô solteiro Um artigo primeiro, tem que beber todas Fecha na boca, curtir o ano inteiro Artigo segundo, pega todo mundo Quando chega na festa, pega arrastaduro Artigo terceiro, tem que ter dinheiro Pra bancar as cartas, pra fazer o desmandeiro E o artigo quarto, tem que levar pro quarto E o artigo quarto, tem que levar pro quarto Levanta o copo pro alto E grita, vipo desmande-lo Hoje eu tô solteiro Levanta o copo pro alto Hoje eu tô solteiro Levanta o copo pro alto E grita, vipo desmande-lo Hoje eu tô solteiro, levanta o copo pro alto E grita, vivo desmantelo Põe volume, que essa vai bater no seu coração Vem, é Camazá e Paula Matos, aqui é diferenciado A sua boca não me beija mais, o seu abraço não me abraça mais O seu olhar não me reflete, seu brilho me esquece, seus olhos não me guiam mais Eu não acerto meu relógio pelo seu, seu jeito não é mais o mesmo É sofrer pra notar que cada vez você fica sem gosto e sem cheiro Eu tô tomando o ranço de você, parece um caminhão de gelo Se deixar aspejar, não tem calor que aqueça de novo esse peito Eu tô tomando o ranço de você, parece um iceberg inteiro Se deixar aspejar, não tem calor que aqueça de novo esse peito A sua boca não me beija mais, o seu abraço não me abraça mais O seu olhar não me reflete, seu brilho me esquece, seus olhos não me guiam mais Eu não acerto meu relógio pelo seu, seu jeito não é mais o mesmo É sofrer pra notar que cada vez você fica sem gosto e sem cheiro Eu tô tomando o ranço de você, parece um caminhão de gelo Se deixar aspejar, não tem calor que aqueça de novo esse peito Eu tô tomando o ranço de você, parece um iceberg inteiro Se deixar aspejar, não tem calor que aqueça de novo esse peito Eu tô tomando o ranço de você, parece um iceberg inteiro Não vou deixar me levar, eu tô passando pra dizer que não tem jeito Rei do bar, desce uma cerveja, põe na minha mesa, põe o CD O Duca mais A, no último volume, como já é de costume Hoje eu vou me embriagar Quero esquecer quem me fez sofrer, quem me fez chorar Aquela maldita era até bonita, mas eu deixei pra lá Desce uma cachaça, pois eu vou beber, pra me esquecer Esse amor bandido Alocação, senta aqui na mesa, me faz companhia, preciso de um amigo Desce uma cachaça, pois eu vou beber, pra me esquecer Esse amor bandido Alocação, senta aqui na mesa, me faz companhia, preciso de um amigo Rei do bar, desce uma cerveja, põe na minha mesa, põe o CD O Duca mais A, no último volume, como já é de costume Hoje eu vou me embriagar Quero esquecer quem me fez sofrer, quem me fez chorar Aquela maldita era até bonita, mas eu deixei pra lá Desce uma cachaça, pois eu vou beber, pra me esquecer Esse amor bandido Alocação, senta aqui na mesa, me faz companhia, preciso de um amigo Alocação, senta aqui na mesa, me faz companhia, preciso de um amigo Música Um depois que me enganou, depois que me machucou, você Vive me pedindo pra voltar Não vê o quanto me feriu, você só me iludiu Vê se aprende que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Eu não sou o bobo, não vai me enganar Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o bobo, não vai me enganar O golpe tá aí, mas não vou cair Eu não sou o bobo, não vai me enganar Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o bobo, não vai me iludir O golpe tá aí, mas não vou cair Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o bobo, não vai me enganar Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o bobo, não vai me enganar O golpe tá aí, mas não vou cair Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o tapete, pra você pisar Eu não sou o bobo, não vai me iludir O golpe tá aí, mas não vou cair Eu não vou cair Segura o peito, que essa fala de amor Eu nunca fui passado Tem dias que a noite é foda Falta seu beijo e a saudade sobra Esse dia é justamente hoje Solidão no escuro é briga de foice Me deixou Me deixou Já tem o meu Mas sou eu que não te deixei Mas sou eu que não te deixei Dói demais Ser largado Desprezado Bloqueado Onde fazer do meu amor Já tá do outro lado Dói demais Ser largado Bloqueado Eu que já fui o pra sempre Agora sou o passado Tem dias que a noite é foda Foda Falta seu beijo e a saudade sobra Ah Ah Esse dia é justamente hoje E Solidão no escuro É briga de foice Se Me deixou Me deixou Já tenho medo Mas sou eu que não te deixei Mas sou eu que não te deixei Mas sou eu que não te deixei Dói demais Ser largado Desprezado Bloqueado Onde fazer do meu amor Já tá do outro lado Dói demais Dói demais Ser largado Bloqueado Eu que já fui o pra sempre Agora sou o passado Eu que já fui o pra sempre Agora sou o passado Atualizei Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende Que curiosa Ou quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Bota na pressão Chega mais ao vivo Tá, 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 tá Que curiosa Ou quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende, depende, né? Vou chamar ela pra algum filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai perder água Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela, ela vai ligar falando Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudades de ontem, de você beijando pra baixo do meu brilho Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudades de ontem, de você beijando pra baixo do meu brilho Eu vou falar, tô rindo, o que ela me pede, esse corpo eu faço rindo Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela, ela vai ligar falando E vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudades de ontem, de você beijando pra baixo do meu brilho Vai lá em casa, bebe umas comigo Saudades de ontem, de você beijando pra baixo do meu brilho Eu vou falar, tô rindo, o que ela me pede, esse roupa eu faço rindo É história sorrindo, histórias bebidas Estórias dançando e dorme chorando Estórias sorrindo, histórias bebidas Estórias dançando e dorme chorando Estórias chorando e ainda acaba me ligando Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro O trabalho já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar porque já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Agora me deu, ficou sem dignidade Quando me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde O 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro O trabalho já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar porque já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Agora me deu, ficou sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde O 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Rasga, safona Rasga saponda Rasga, safonanda Kas Depois de tanto ser usado, meu coração virou puto E não quer nada com ninguém, mas tá pegando todo mundo Eu boto compressão, faço tremer a perninha E na hora do sexo, boto de lado a calcinha Meu match, match é diferente, diferente dos iguais Eita carai, quando eu boto o pé demais Meu match, match é diferente, diferente dos iguais Eita carai, quando eu boto o pé demais Meu match, match é diferente, diferente dos iguais Eita carai, quando eu boto o pé demais Meu match, match é diferente, diferente dos iguais Eita carai, quando eu boto o pé demais Segura o foguete! Depois de tanto ser usado, meu coração virou puto E não tem nada com ninguém, mas tá pegando todo mundo Eu boto com pressão, faço tremer a perninha E na hora do sexo, boto de lado a calcinha Meu match, match é diferente, diferente dos iguais Eita caralho, quando eu boto pede mais Meu match, match é diferente, diferente dos iguais Eita caralho, quando eu boto pede mais Meu match, match, um match diferente dos iguais Eita caralho, quando eu boto pede mais Meu match, match é diferente, diferente dos iguais Eita caralho, quando eu boto pede mais ICK mais A Eita caralho, quando eu boto pede mais Eita caralho, quando eu boto pede mais Eita caralho, quando eu boto pede mais Rei do PZ chegou Rei do PZ chegou Rei do PZ chegou Rei do PZ chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Bota uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse tchá, 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 tchá O toca, toca, toca o PZ pra nós dançar Tchá, 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 tchá O toca, toca, toca o PZ pra nós chorar Tchá, 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 tchá O toca, toca, toca o PZ pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o PZ do PZ E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do pincelho chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do pincelho chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Bota uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E eu disse, tia, 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 tia O toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar O tchá, 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 o toca-toco, toca o piseiro pra nós torrar O tchá, 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 o toca-toco, toca o piseiro pra nós dançar O tchá, 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 toca-toco, piseiro, tu quer mais dar? Pra tocar no paladrão! Matela, meu filho! John Falcão e Kamaizá igual aos demais, empurra sem pena! Vamos embora, Kamaizá! É pra atorar nos paladrão! Vem, vamos embora! Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Se tem cachaça, tem piseiro, deixa de um fogão se acaba Se tem cachaça e tem piseiro, deixa de um fogão se acaba Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Se tem cachaça tem piseiro, deixo de um falcão se acaba Chama a loirinha, chama a morena, que hoje a noite vai ser pequena Eu já tô bebo, eu tô parceiro, avisa pra galera o carma exata no piseiro Chama a loirinha, chama a morena, que hoje a noite vai ficar pequena Eu já tô bebo, eu já tô parceiro, avisa pra galera o John Falcão tá no piseiro Eita desmanteiro, eita desmanteiro, avisa pra galera o carma exata no piseiro Eita desmanteiro, eita desmanteiro, avisa pra galera Eita porra, vai, 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 vai O que não vai subindo os piseiros na roça é bom demais As meninas tem dorzinha de suvaca é bom demais, quer mais, vai Eita desmanteiro, avisa pra galera, tô no piseiro Chama a za, ao vivo Flavana a la Valeu, Chama a za Bordeão Falcão Eita de fazer sua regata É pra cantar de novo, é meu filho Eu vou ficar bebo Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Eu tô comendo água e não quero saber de nada Se tem cachaça tem piseiro, deixa o John Falcão se acaba Tem cachaça e tem piseiro, deixa o Chama a za se acaba Eu tô comendo água, eu não quero saber de nada Tô comendo água e não quero saber de nada Se tem cachaça, tem piseiro, deixa o cá mais acertá-la Chama a lourinha, chama a morena Que essa noite vai ficar pequena Eu já tô bebo, já tô parceiro Avisa pra galera de um fotão tá no piseiro Chama a lourinha, chama a morena Que essa noite vai ficar pequena Eu já tô bebo, já tô parceiro Avisa pra galera de um fotão tá no piseiro Eita desmanteiro, eita desmanteiro Avisa pra galera de um fotão tá no piseiro Eita desmanteiro, eita desmanteiro Avisa pra galera de um fotão tá no piseiro Armaria Tchau, Falcão, rei da cacidinha Vamos comer água até amanhecer o dia, meu filho Se a polícia chegasse, já sabe, né? E só presta se for pra milhar na cama Já sabe, é mais a Fala de Amor Essa é mais uma Serato Dois e dois são quatro, eu sei que vai me ligar Vai chamar pra sair e a desculpa é conversar E tenta disfarçar, fingir que não tá nem aí Vem ver em outra boca, sei que não vai resistir O que cê tá fazendo aqui na minha cama? Se já espalhou pra todo mundo que nunca me amou Eu sou seu passatempo preferido Se todo dia tá aqui o tempo não passou Se isso não for não sei o que é amor Isso é caralho E como dois e dois são quatro, eu sei que vai me ligar Vai chamar pra sair e a desculpa é conversar E tenta disfarçar, fingir que não tá nem aí Vem ver em outra boca, sei que não vai resistir O que cê tá fazendo aqui na minha cama? Se já espalhou pra todo mundo que nunca me amou Eu sou seu passatempo preferido Se todo dia tá aqui o tempo não passou O que cê tá fazendo aqui na minha cama? Se já espalhou pra todo mundo que nunca me amou Eu sou seu passatempo preferido Se todo dia tá aqui o tempo não passou Se isso não for não sei o que é amor Se isso não for não sei o que é amor Se isso não for não sei o que é amor Eu era playboy na cidade, curtia balada, piscina e tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do bom Então conhecendo a caixada, cumprei um cavalo, virei vaqueirão Agora se fala comigo, querendo empinar na rabeta no meu alazão Eu era playboy na cidade, curtia balada, piscina e tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do bom Então conhecendo a caixada, cumprei um cavalo, virei vaqueirão Agora se fala comigo, querendo empinar na rabeta no meu alazão Calma, a mina tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, a mina tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, a mina tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, a mina tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta É pra tocar no paredão Eu era playboy na cidade, curtia balada, piscina e tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do bom Então conhecendo a caixada, cumprei um cavalo, virei vaqueirão Agora se fala comigo, querendo empinar na rabeta no meu alazão Eu era playboy na cidade, curtia balada, piscina e tomava xandão Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do bom Então conhecendo a caixada, cumprei um cavalo, virei vaqueirão Agora se fala comigo, querendo empinar na rabeta no meu alazão Calma, a mina tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, a mina tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, a novinha tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, a mina tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta E pra tocar no paredão, papai Atualizei de novo Vídeo L grave Solta no paredão, papai China CD Gino Cavaco Tietê, paredão Hoje é sexta-feira, dinheiro de torrar salário Lá de curto e rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machigar velho é com mel Manda foto pra esperada com o preço no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lá de curto e rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é muda mesmo, machigar velho é com mel Manda foto pra esperada com o preço no motel Sextou, 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 eu sei O Jack é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O Jack é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O Jack é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O Jack é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Hoje é sexta-feira, dinheiro de torrar salário Lá de curto e rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é muda mesmo, machigar velho é com mel Manda foto pra esperada com o preço no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lá de curto e rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é muda mesmo, machigar velho é com mel Manda foto pra esperada com o preço no motel Sextou, 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 eu sei O Jack é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O Jack é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez TV Acessórios Que mais é? É o Vivo Tá cá na bota, papai Bora, bora, hoje é dia, eu vou lançar a brava E chama as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora, hoje é dia, eu vou lançar a brava E chama as amiguinha que gosta Sequência de botadona na arabada, essa malvada Sequência de botadona na arabada Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai ser papapá Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai ser papapá Pra nessa malvada, ela só quer socadão, cidadinha E vai ser papapá Pra nessa malvada, ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai ser papapá, bora essa malvada Bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chama as amiguinha que gosta de cachorada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chama as amiguinha que gosta Sequência de botadona narabada Essa malvada sequência de botadona narabada Ela só quer, só cadê o cidadinho e rebolada Vai ser papapá, ela só quer, só cadê o cidadinho e rebolada Vai ser papapá, bora essa malvada Ela só quer, só cadê o cidadinho e rebolada Bora essa malvada O nome dela é Romero, se é desgraçado, tudo é vivo! Atualizei! É coisa falando de amor Eu tava nos meus planos, ninguém vou ver, você me envolveu Minha carência pra você foi pra do cheio Eu tava quase me entregando por inteiro Aí você me vem com esse papo de não querer nada com ninguém Quando eu me ligo, você desliga Quando eu esquento, jogo um balde de água fria Tiro o pé no freio, beijo gostoso, é beijo acelerado Amor que marca é amor exagerado Meu coração tinha trave e cadeado Tava aberto pra você Tiro o pé no freio, beijo gostoso, é beijo acelerado Amor que marca é amor exagerado Meu coração tinha trave e cadeado Tava aberto pra você Tudo o pé no freio, beijo acelerado É coisa falando de amor Não tava nos meus planos, ninguém vou ver, você me envolveu Minha carência pra você foi pra do cheio Eu tava quase me entregando por inteiro Aí você me vem com esse papo de não querer nada com ninguém Quando eu me ligo, você desliga Quando eu esquento, jogo um balde de água fria Tiro o pé no freio, beijo gostoso, é beijo acelerado Amor que marca é amor exagerado Meu coração tinha trave e cadeado Tava aberto pra você Tiro o pé no freio, beijo gostoso, é beijo acelerado Amor que marca é amor exagerado Meu coração tinha trave e cadeado Tava aberto pra você Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Se seu namorado te abandonou Não fique deprimido, não fique deprimida e nem vai sofrer Retoca a maquiagem e passa um batom Não vai chorar pra você Escolhe o melhor do que pra balada Convido as amiguinhas, fazerem sentir o que perdeu Respeita esse copo Se seu namorado te abandonou Se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Retoca a maquiagem e passa um batom Não vai chorar por quem não merece você Escolhe o melhor do que pra balada Convida as amiguinhas preparadas Fazerem sentir o que perdeu Respeita esse copinho que o teu pai te deu Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Paredão, homem de ferro Bota pra tocar no paredão O nome dela é o Tão Carvalho Alô, B.A.G.A. Dia 16, contagem, só no Vizeiro Que é mais ao vivo aí Ela vem com o abato novinha, fica à vontade Vem sentando com maldade Que hoje eu quero sacanagem Rede de Maracujá, pãozinho pra relaxar E a gente lá sentando, começando a rebobar E mostra a habilidade que essa raba tem Ou mostra o seu talento, vem pra cá, neném Ou mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento, vem pra cá, neném Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse raba Ela vem de quatro, de quatro E mostra a habilidade que essa raba tem Ô moço, o seu talento vem pra cá, neném E mostra a habilidade que essa raba tem Ô moço, o seu talento vem pra cá, neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Seca mais um vivo pra tocar no seu bração Mata o som pra manhã, patrão Atualizei Quero mais salve, bom Quero mais salve, bom Quero mais não falante, amor Bora, Caquinho Tênis Stock Carrico O nome dela é Fernanda Márcia Você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando vou se precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando vou se precisar Por onde tu andas, que não vem mais o meu No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem procurar Se bate a saudade, vem procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando vou se precisar As duas e cinquenta e oito da manhã Tô sem você também, sem sono pra dormir Me pego olhando suas fotos e a música que mandou Começo a ouvir Na minha mente o flash peca, insiste Espalha-se nas encheadas de amor Procura de uma paixão que eu nunca vivi Mas já que acabou, eu tô saindo pra balada Que já é madrugada e a mulherada já tá me esperando É hoje que eu acabo o mundo Pisando fundo, alô, avisa pra galera que eu já tô chegando Eu tô saindo pra balada Que já é madrugada e a mulherada já tá me esperando É hoje que eu acabo o mundo Pisando fundo, alô, avisa pra galera Que eu já tô chegando As duas e cinquenta e oito da manhã Tô sem você também, sem sono pra dormir Me pego olhando suas fotos e a música que mandou Começo a ouvir Na minha mente o flash peca, insiste Espalha-se nas encheadas de amor Procura de uma paixão que eu nunca vivi Mas já que acabou, eu tô saindo pra balada Que já é madrugada e a mulherada já tá me esperando É hoje que eu acabo o mundo Pisando fundo, alô, avisa pra galera que eu já tô chegando Eu tô saindo pra balada Que já é madrugada e a mulherada já tá me esperando É hoje que eu acabo o mundo Pisando fundo, alô, avisa pra galera Que eu já tô chegando A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente conversa com o namorado E faz loucura com o amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casado fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casado fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Chama na porta A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente conversa com o namorado E faz loucura com o amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casado fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casado fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapego O romance desapegado O romance desapegado Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Um bota o cornetão que a novinha mexe a raba Ela desce, ela sobe, ela para Felipe não joga essa raba Ela desce, 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 ela Quando ela dança, um todo mundo baba, um boto cornetão que é novinha mexaraba Ela desce, ela sobe, ela para, quer ir pina, joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para, quer ir pina, joga essa raba Ela desce, ela joga, ela para, ela sobe assim, arrai Chegou na festa louca e não para de dançar Donada a porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, um todo mundo baba Um boto cornetão que é novinha mexaraba Ela desce, ela sobe, ela para, quer ir pina, joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para, quer ir pina, joga essa raba Ela desce, ela joga, ela para Você quer mais alto, bumbum? Vai tocando o paletão Hum, 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 cheira o atão Toca no paletão que a parada segura no patrão A loja é Santos, velha de arcos Meu prefeitão de Mateus Neme Renilton Vem, vai! Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Paredão tocando, vaquejada e piseiro Porreira subindo, joga água no terreiro Cachaça com força no meio da canela Um dançando forró e cheirando o cancote dela Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande Festa na fazenda Olha o Romero C3 Chama a pressão Seca mais alto, irmão Vai descer Paredão tocando, vaquejada e piseiro Poeira subindo, joga água no terreiro Cachaça com força no meio da canela Um dançando forró e cheirando o cancote dela Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai Vai rolar A pegada é diferente, meu patrão Chama o Romero C3 É mais uma Chamaizar Bebezinha Segura esse pipo Chamaizar Se você não fosse tão bandida Se não tivesse medo de acabar com a minha vida Eu cairia na latada De perder você Se você não fosse tão bretina Se não pagasse tanto de santinha Andava de montada até no shopping com você Pagando de casalzinho pra todo mundo ver Mas meu coração Mas meu coração Vive nessa indecisão Não sabe se é sim ou não Bebezinha Bebezinha Ah, se essa boca fosse minha Mesmo sabendo que eu sou mais um Só tenho jeito de não te querer jeito nenhum Bebezinha Bebezinha Ah, se essa boca fosse minha Mesmo sabendo que eu sou mais um Só tenho jeito de não te querer jeito nenhum Chamaizar Cê Tá Doido Chamaizar Se você não fosse tão bandida Se não tivesse medo de acabar com a minha vida Eu cairia na latada De perder você Se você não fosse tão bretina Se não pagasse tanto de santinha Andava de montada até no shopping com você Pagando de casalzinho pra todo mundo ver Mas meu coração Vive nessa indecisão Não sabe se é sim ou não Bebezinha Ah, se essa boca fosse minha Mesmo sabendo que eu sou mais um Só tenho jeito de não te querer jeito nenhum Bebezinha Ah, se essa boca fosse minha Mesmo sabendo que eu sou mais um Só tenho jeito de não te querer jeito nenhum É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar jojima Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa alma Desculpa não ser esse calma De querer uma noite faz nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa alma Desculpa não ser esse cara Ah, 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 ah Desculpa não ser esse cara Ah, 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 ah É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar dogema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Mas na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que tá tal tempo, tô correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele não ligar eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando um volta pra mim passar Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele não ligar eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra julgar meu choro Quando ela souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito, tira aquele pensão gostoso do meu peito Você tá preparada pra julgar meu choro Quando ela souber que eu dormi com o outro Me ajuda, faz-me feito, tira aquele pensão gostoso Do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Apaixonado! Vai! Vai! Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tal tempo, tô correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele não ligar eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando um rodo pra mim passar Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele não ligar eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra julgar meu choro Quando ela souber que cê dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito, tira aquele pensão gostoso do meu peito Você tá preparada pra julgar meu choro Quando ela souber que cê dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito, tira aquele pensão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Chama na opressão No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa nem a mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado, não espera Eu cheguei minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rusco, outra boca andava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que tava solteiro, tava solteiro por mim Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade, proibição Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rusco, outra boca andava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade, proibição Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade, proibição Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E glória pra voltar, velho Isso é Camaisá 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 Eu não me lembro quando a gente começou As nossas brigas foram o mesmo que marcou E desse jeito já não dá mais pra levar O quebrou o cristal e não tem cola pra colar Mas você se humita E eu não sou Você achava que era falta de amor Mas quer saber? Não deixe isso pra lá Não adianta tu voltar porque Amor Que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado Que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado Eu não me lembro quando a gente começou As nossas brigas foram o mesmo que marcou E desse jeito já não dá mais pra levar O quebrou o cristal e não tem cola pra colar Mas você se humita E eu não sou Você achava que era falta de amor Mas quer saber? Não deixe isso pra lá Não adianta tu voltar porque Amor Que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado Que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado Oh, 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 oh Meu amigo Alain, a três produções, meu amigo Elze Santos, Mega Diáculos Meu amigo Beto Martins, William Martins, Edmar Transadar Chega na porta, menino, e você quer mais dar ao vivo Essa é a do que você tem que respeitar Quer mais dar? Tchau Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 ah Pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Oh, pincel apaixonado Fica mais a falar de amor Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana É o piseiro apaixonado É o piseiro apaixonado É cá mais há É cá mais há É cá mais há ao vivo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Quer beber Ou bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Quer correr O savoneiro puxa fora Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha que um litro de uís Que eu tô levando é de caixa Descer na cachoeira Na boca da mulherada Hoje não vai rolar Forró nem desvanteiro Meu paredão ligado Hoje na farra do vaqueiro Um litro de uís Que eu tô levando é de caixa Descer na cachoeira Na boca da mulherada Hoje no meu forró Não vai rolar nem desvanteiro Meu paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Quer correr O savoneiro puxa fora Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha que um litro de uís Que eu tô levando é de caixa Descer na cachoeira Na boca da mulherada Hoje não vai rolar Forró nem desvanteiro Meu paredão ligado Hoje na farra do vaqueiro Um litro de uís Que eu tô levando é de caixa Descer na cachoeira Na boca da mulherada Hoje no meu forró Não vai rolar nem desvanteiro Meu paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer comer Quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr quer correr O savoneiro puxa fora Que o vaqueiro quer dançar Fbagging o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr O safoneiro puxo forte, o vaqueiro quer dançar Ao som do camaisar Não, eu não tô doido, eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex, beijando outro rapaz Um perdi o juízo, quebrei meu violão Aquela bandida, não vale o tução Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Eu bebo até passar mal É camaisar ao vivo Não, eu não tô doido, eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex, beijando outro rapaz Um perdi o juízo, quebrei meu violão Aquela bandida, não vale o tução Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Eu bebo até passar mal Caraca de vez no meu peito 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 Justifiquei Justifiquei meus erros Te implorei Pedindo por favor Fiz cicatriz no peito Não tinha o direito De te machucar Eu aprendi Eu aprendi de um jeito Eu aprendi de um jeito Que ninguém ensina Só pode se culpar Por te amar Por te amar Por te amar Por te amar O специário Falando de amor cem구나 Caraca de vez no meu peito Caraca de vez no meu peito Caraca de vez no meu peito E faz eu esquecer seu cheiro Que está por todo lado desde que você se foi E cada vez que eu me lembro De você me dói mais um pouquinho E mesmo em meio de tanta gente Eu te procuro e vejo que estou sozinho Eu já pedi mil vezes pra te esquecer Um novo amor Justifiquei meus erros, te implorei Pedindo por favor Fim cicatriz no peito, não tinha o direito de te machucar Eu aprendi de um jeito que ninguém ensina Só pode se culpar Eu já pedi mil vezes pra te esquecer Um novo amor Justifiquei meus erros, te implorei Pedindo por favor Fim cicatriz no peito, não tinha o direito de te machucar Eu aprendi de um jeito que ninguém ensina Só pode se culpar Por te amar Por te amar Arranca de vez do meu peito Essa saudade que você deixou Eu já pedi mil vezes pra te machucar Essa é pra machucar Aqui tem sentimento, hein? Sente aí, sente aí Sem pena Sentimento, sentimento Foi maldade Foi maldade Me deixar assim Foi covardia sua Bebendo todo dia e morando na rua Milhão relento do que o gelo do seu coração Me arrependo De ter atendido a sua ligação De ter acreditado na sua ilusão De que tudo um dia ia ser diferente Ia mudar E mudou Pra pior Já era de se esperar Eu mesmo quis sair na chuva e torcer pra não se molhar Cê não vale um real Não paga nem minha dose de uísque Nem o meu choro, nem os dias tristes Que impedem minha voz de cantar Cê não vale um real Pega minha ausência e fica com o troco O quanto que sofrer eu vou achar é pouco Fundo do poço é o seu lugar Enquanto você chora eu vou comemorar Enquanto você chora eu vou comemorar Chama na ofressão Foi maldade Me deixaram assim Foi covardia sua Bebendo todo dia e morando na rua Milhão relento do que o gelo do seu coração Me arrependo De ter atendido a sua ligação De ter acreditado na sua ilusão De que tudo um dia ia ser diferente Ia mudar E mudou pra pior Já era de se esperar Eu mesmo quis sair na chuva e torcer pra não se molhar Cê não vale um real Não paga nem minha dose de uísque Nem o meu choro, nem os dias tristes Que impedem minha voz de cantar Cê não vale um real Pegar minha ausência e ficar com troco O quanto que sofrer eu vou achar é pouco Fundo do poço é o seu lugar Enquanto você chora eu vou comemorar Cê não vale um real Cê não vale um real Bateu a bota na minha cara e disse vou embora E sem pensar em nada você jogou fora Nossa história e o amor que eu te dei Em luz de vinte e quatro horas Vem notícias suas Seus beijos espalhados no meio da rua Coisa feia essa sua loucura Foi infantil demais Você passou da conta Me explique esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante Ou tô aqui porque Deve ser para ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas Vão te afogar Vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas Vão te afogar Vão te afogar Coisa feia essa sua loucura Coisa feia essa sua loucura Foi infantil demais Você passou da conta Me explique esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante Se tava confiante Ou tô aqui porque Deve ser para ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas Vão te afogar Te afogar Te afogar Te afogar Já tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado o K mais A Aqui bota pressão Hoje eu quero Tô pelada Mordendo o meu colchão Marca pra mais se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro que eu jogo raro De quatro que eu jogo rabo De quatro que eu jogo rabo De quatro que eu jogo rabo Alô, menino Isso é crime é mais ao vivo Já tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado K mais A, aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada, mordendo o meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá-pô-pô De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá-pô-pô K mais A, aqui bota Alô, onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo Por favor, fala mais alto, que eu me lembro a gente tá terminado Explicações eu não te devo, mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-malas tá batendo, as novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você com o bumbum batendo no chão O porta-malas tá batendo, as novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você com o bumbum batendo no chão K mais A, aqui bota É, patrão Explicações eu não te devo, mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-malas tá batendo, as novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você com o bumbum batendo no chão O porta-malas tá batendo, as novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você com o bumbum batendo no chão O porta-malas tá batendo, as novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não tô com você com o bumbum batendo no chão Porta mala tá batendo, as novinha descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não tô com você com o bumbum batendo no chão Bate o bumbum no chão, amor Mas o coração tá daquele jeito As novinha fica doida quando o paredão tocar Se liga na pressão porque a corneta vai zoar Novinha delicada, não se preocupe não Vai ser sequência de pedada, vai quicar até o chão Novinha vai descendo, vai, 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 vai Novinha delicada, não se preocupe não Vai ser sequência de pedada, vai quicar até o chão Novinha delicada, não se preocupe não Vai ser sequência de pedada, vai quicar até o chão Novinha delicada, não se preocupe não As novinha fica doida quando o paredão tocar Se liga na pressão porque a corneta vai zoar Novinha delicada, não se preocupe não Vai ser sequência de pedada, vai quicar até o chão Novinha vai descendo, vai, 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 vai Novinha delicada, não se preocupe não Vai ser sequência de pedada, vai quicar até o chão Que ela está ao vivo A melhor do Brasil, para os seus O do Ricardo faria, Vinícius faria, vamos lá Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se este ver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando pra te ver então Nem por um minhão Nem por um minhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um minhão Nem por um minhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se este ver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando pra te ver então Nem por um minhão Nem por um minhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um minhão Nem por um minhão Nem por um minhão Nem por um minhão Não há dinheiro que apague a sua traição E chorando pra te ver então E chorando pra te ver Sua ausência tá fazendo mais estrago Que sua traição Lê, lê, lê Minha cama roubou de tamoro Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesses quartos escuros Que saudade desse cheiro de cigarro Esse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu pego a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu pego a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Lê, lê, lê Minha cama roubou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesses quartos escuros Que saudade desse cheiro de cigarro Esse álcool puro, Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu pego a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu pego a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, vaqueiro Desculpe a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você me procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou O cara que provar do meu capim Quando escuto meu apoio eu pulo a seca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, só larga segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Desculpe a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você me procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou O cara que provar do meu capim Quando escuto meu apoio eu pulo a seca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, só larga segunda-feira O cara que provar do meu capim Quando escuto meu apoio eu pulo a seca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, só larga segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Chama, papai Meu coração é bandoleiro Eu já pedi pra loa, a culpa não é sua Só eu que sou assim Um homem apaixonado Ou talvez um antiquado Que manda flores em fim Confesso, às vezes sinto Mas é que aqui por dentro Quando te vejo queimar E nada que aconteça E nada que aconteça faz com que eu te esqueça O nosso amor não tem fim E quando chega em casa Já dá saudade sua Acorda madrugada Corro e saio pra rua E a caminhar E a caminhar eu fico Estrelas testemunham Que esse amor que eu sinto É tão distinto Não mais se encontram Não mais se encontram Eu já pedi pra loa, a culpa não é sua Só eu que sou assim Um homem apaixonado Um homem apaixonado Ou talvez um antiquado Que manda flores em fim Confesso, às vezes sinto Mas é que aqui por dentro Quando te vejo queimar E nada que aconteça Faz com que eu te esqueça O nosso amor não tem fim E quando chega em casa Já dá saudade sua Acorda madrugada Corro e saio pra rua E a caminhar eu fico Estrelas testemunham E esse amor que eu sinto É tão distinto Não mais se encontram E quando chega em casa Já dá saudade sua Acorda madrugada Corro e saio pra rua E a caminhar eu fico Estrelas testemunham E esse amor que eu sinto É tão distinto Não mais se encontram E vai E quando chega em casa Já dá saudade sua Acorda madrugada Corro e saio pra rua E a caminhar eu fico E a caminhar eu fico Estrelas testemunham E esse amor que eu sinto É tão distinto Não mais se encontram E quando chega em casa Já dá saudade sua Acorda madrugada Corro e saio pra rua Corro e saio pra rua E a caminhar eu fico Estrelas testemunham E esse amor que eu sinto É tão distinto Não mais se encontram Não mais se encontram Não mais se encontram A sua boca A sua boca não me beija mais O seu abraço não me abraça mais O seu olhar não me reflete Seu brilho me esquece Seus olhos não me guiam mais Eu não acerto meu relógio pelo seu Seu jeito não é mais o mesmo É sofrer pra notar Que cada vez você fica Sem gosto e sem cheiro Eu tô tomando o rush de você Parece um caminhão de gelo Se deixar despejar Não tem calor que aqueça de novo Esse peito Eu tô tomando o rush de você Parece um iceberg inteiro Não vou deixar me levar Eu tô passando prazer Que não tem jeito A sua boca não me beija mais O seu abraço não me abraça mais O seu olhar não me reflete Seu brilho me esquece Seus olhos não me guiam mais Eu não acerto meu relógio pelo seu Seu jeito não é mais o mesmo É sofrer pra notar Que cada vez você fica Sem gosto e sem cheiro Eu tô tomando o rush de você Parece um caminhão de gelo Se deixar despejar Não tem calor que aqueça de novo Esse peito Eu tô tomando o rush de você Parece um caminhão de gelo Se deixar despejar Não tem calor que aqueça de novo Esse peito Eu tô tomando o rush de você Parece um iceberg inteiro Não vou deixar me levar Eu tô passando prazer Que não tem jeito Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso Tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro Do neném com a cara dela Liberou Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Sensando os planos do casório, do Nacho com a cara dela E você quem vai se deriva Então vai se deriva Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto